Que o caminho seja brando aos teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que de novo eu te veja, que os deuses te guardem nas palmas de suas mãos, que a estrada abra a tua frente, que o vento sopre levemente em tuas costas, que o sol brilhe morno e suave em tua face, que a chuva caia de mansinho em teus campos, e até que nos encontremos de novo, que os deuses te guardem nas palmas de suas mãos, que as gotas da chuva molhem suavemente o teu rosto, que o vento suave refresque teu espírito, que o sol ilumine teu coração, que as tarefas do dia não sejam um peso nos teus ombros, e que os deuses te envolvam no manto de amor.